A minha cerca no começo dá um choque forte, mas o choque não chega no final. O que que pode ser? Sou o Rolyson Cordeiro do canal TV Isolar. Muito obrigado por você acompanhar o nosso trabalho. É um grande prazer estar aqui sempre compartilhando conhecimento com vocês. O nosso trabalho é fazer essa tecnologia ser difundida pelo Brasil e talvez pelo mundo, né? Quem sabe? O que acontece quando esse problema ocorre na tua cerca? Tem duas funções. Ou tem um problema, um curto na tua cerca elétrica, que pode ser ocasionado por cabos irregulares, uma castanha instalada errada, uma catraca instalada errada, um positivo e um negativo se encostando. E são N fatores que podem estar acontecendo na instalação, por isso que o choque não está chegando no final como tem que chegar. O outro fator é que você pode ter comprado um eletrificador fraco para essa aplicação. Então, o que acontece, né? Quando você acaba comprando o eletrificador, vai na prateleira da loja, vai lá e pega o eletrificador de 30km, 35km. Mas, na verdade, esse eletrificador não faz 30km de arame. É uma nomenclatura, é o nome desse equipamento. Quando você vira o rótulo e você olha atrás, você vai ver lá que ele faz em torno de mil metros de cerca, 1500 metros de cerca. Essa é a possibilidade. Você pode ter comprado um aparelho fraco e não estar chegando no final com a mesma intensidade que sai do começo. Mas, como eu já falei no início do vídeo, pode ser problema de curto. Como identificar isso? Você tem que fazer um sistema de setorização. Você vai ligando, desligando e vai testando a sua cerca. Ok? Mas é normal acontecer esse tipo de problema? Sim, eu viajo muito o Brasil aí, resolvendo problemas em cerca elétrica, mas muitas vezes o problema não está no equipamento. O problema está na instalação. Então, faça uma instalação padrão, faça uma instalação correta, planeje essa instalação e faça um dimensionamento dos produtos corretos. Se você fizer dessa forma, meu amigo, duvido não funcionar a sua cerca. Mas se o choque não está chegando no final com a intensidade certa, cuide desses dois detalhes que eu falei para vocês. Verifica como você vai fazer utilizando um voltímetro e vai testando essa cerca no decorrer e vai fazendo esses testes para ver como é que vai ser o resultado. Mais uma vez, muito obrigado. Curta, compartilhe. Se você quiser deixar seu comentário, deixe seu comentário se você gostou dessa dica desse vídeo e até o próximo vídeo.